O tip, vou cortar aqui com o antigo, que é esse modelo aqui, e a gente percebe que a tip na hora do corte, ó, pode voar. E esse aqui é o modelo novo, tem essa partezinha aqui que segura o restante da tip que a gente vai cortar. E aí, ó, é um modelo seguro e que não acontece nenhum tipo de acidente e fica aqui dentro desse compartimento o pedacinho que a gente cortou. É ser dito. É ser dito. Espera aí pra você. Então,